Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Dois bilhões de reais. Este é o valor que acaba de ser autorizado por medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer para socorrer municípios que estão em dificuldade financeira. O valor será transferido no exercício de 2018 para localidades que recebem o fundo de participação dos municípios. Saúde e educação são as áreas preferenciais para aplicação dos recursos. O presidente Michel Temer também assinou hoje o decreto que aumenta o salário mínimo. No ano que vem o mínimo será de R$ 954,17 a mais do que os atuais R$ 937. Os novos valores passam a vigorar a partir de 1º de janeiro. As medidas serão publicadas em edição extra no Diário Oficial da União. E o IGPM, índice que corrige o aluguel, termina 2017 com deflação. A variação acumulada no ano, de janeiro a dezembro, foi negativa em mais de 0,5%. A imobiliária do Hermes administra 500 contratos de aluguel. Na hora de renovar a locação, em 2017, 90% deles mantiveram o mesmo valor. Para o proprietário é muito mais interessante negociar o valor do aluguel mantendo um bom locatário do que o imóvel desocupar e colocar no mercado a um preço mais baixo. Localização, tamanho e estado de conservação são alguns dos fatores que influenciam no valor do aluguel. Já na hora de reajustar o contrato, a maioria usa o índice geral de preço mercado, o IGPM, que fechou o ano negativo, ou seja, com deflação. O IGPM teve queda de 0,52% em 2017. Foi a primeira vez, desde 2009, que o índice ficou negativo. O resultado também é a segunda taxa anual mais baixa desde o início da série histórica, há 28 anos. Essa queda foi importante porque foi a segunda queda da série histórica no fechamento do ano que o IGPM registra. Em 2009, por conta da crise nos Estados Unidos, do subprime, essa crise contaminou também a Europa e chegou a países emergentes como o Brasil. Para este economista, o IGPM negativo dá mais poder de negociação para o inquilino. O inquilino tem agora, vamos dizer assim, um poder de barganha maior. Ele pode chegar agora no proprietário e falar, bem, olha lá o nosso indicador de reajuste. Então, eu gostaria que o nosso valor do aluguel fosse reajustado para baixo. Bem, o proprietário também, ele tem que olhar as condições de mercado, ele tem que ver o imóvel dele, olhar o preço dos vizinhos e realmente analisar, está certo? De tal maneira que ele vai ter uma certa pressão de ter que reajustar esse contrato para baixo. Governadores do Espírito Santo, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul assinaram hoje contratos para obras de saneamento básico para atender a população desses estados. Segundo o ministro das cidades, Alexandre Baldi, nesta etapa serão liberados quase um bilhão de reais para obras de acesso à água, coleta e tratamento de esgoto. Concluímos em 2017 todos os investimentos realizados na área de saneamento são mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais em vários estados do Brasil e no último dia do ano demonstramos aqui o nosso esforço, o nosso empenho, que é realmente o momento de avançar, de entregar investimentos, realizações, obras que beneficiarão, neste caso, saúde pública, que é saneamento em todas as regiões que hoje estão sendo atendidos. Menos burocracia e mais autonomia. A partir de 2018, estados e municípios vão contar com um novo modelo de transferência de verbas federais para ações em saúde. As mudanças no repasse de recursos passam a valer a partir de 31 de janeiro do ano que vem. Ao invés dos atuais seis blocos de financiamento para ações de custeio e investimentos na área de saúde, vão ser criados apenas dois blocos que abrangem, por exemplo, atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde e vigilância sanitária. Os municípios ainda vão ter de criar uma conta única para receber o dinheiro e decidir como utilizar a quantia a partir das demandas locais. Ele poderá, por aprovação do Conselho Municipal de Saúde, transferir recursos de um bloco para outro. É esse o objetivo que nós temos, permitir que a realidade da prática da saúde em cada cidade seja a motriz da aplicação dos recursos, que ele seja aplicado da forma que mais atenda de fato a população. O município poderá fazer transferência entre os blocos autorizado pelo Conselho Municipal de Saúde. A mudança vinha sendo estudada pelo Ministério da Saúde desde fevereiro. Isso porque, no ano passado, a rigidez na aplicação dos recursos deixou quase seis bilhões de reais parados nos cofres municipais sem uso. A previsão é que, neste ano, esse valor chegue a sete bilhões de reais. Com a mudança, os municípios vão enfrentar menos burocracia na hora de prestar contas dos recursos utilizados. Dá autonomia ao município, ao Conselho Municipal de Saúde, ao Plano Municipal de Saúde e aos vereadores que, a cada quatro meses, recebem o Secretário de Saúde, prestando contas da aplicação dos recursos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.